Música Você já deve ter escutado de muita gente por aí que o melão de São Caetano é milagroso. É remédio. É remédio. Ele combate tudo. É para a gripe, ele combate tudo. É muito bom. O melão de São Caetano tem um sabor amargo e pode ser usado em receitas como suco, refogados e saladas. Além disso, as folhas também podem ser usadas para preparar chás e compressas. Geralmente é encontrado em feiras e mercados. Mas a Dona Maria tem uma plantação em sua residência e diz o quanto a erva pode contribuir para a saúde das pessoas. Ele serve para muitos tipos de doenças. Para bastante tipos de doenças. Aqui viria muita gente procurando ele fazer remédio e tinha a solução. E ficava bom. Na pandemia, os chamados remédios naturais foram muito procurados por pessoas infectadas pela Covid-19. O melão de São Caetano foi o primeiro da lista. Mas será que a erva, de fato, pode ser considerada benéfica para a saúde da população? O melão de São Caetano é benéfico para a saúde da população. Existem vários estudos. Inclusive, no Japão, o melão de São Caetano é prescrito para quem tem diabetes, para quem tem glicemia alta, porque ele é um hipoglicemiante, ele abaixa o açúcar no sangue. Então, para isso, ele já é bem estudado e os médicos, especialmente no exterior, usam bastante. Porque é uma planta, melão de São Caetano, é uma planta asiática. Ela não é uma planta brasileira. No Brasil, ela era uma erva daninha. E aí descobriu-se, através de... Possivelmente dos asiáticos que vieram para o Brasil, que é uma erva muito boa, especialmente para diminuir o açúcar do sangue. E também existem estudos que falam que o melão de São Caetano faz apoptose. O que é apoptose? É pegar células e elas... Apoptose é a morte celular programada. Então, ele faz apoptose em células tumorais. Então, ele também é estudado, existem alguns estudos falando sobre tratamento de câncer com melão de São Caetano, com bons resultados. Então, é, sim, uma planta muito boa. Mas, é importante dizer que existe contraindicação. O melão de São Caetano é contraindicado para mulheres gestantes e para mulheres que estão amamentando. E também, como a função dele no nosso organismo é diminuir o açúcar no sangue, as pessoas que já têm esse problema, né? Que são pessoas que têm uma doença chamada hipoglicemia. Elas não devem usar o melão de São Caetano porque, senão, elas vão fazer hipoglicemia. E, quando a gente tem hipoglicemia, diminui o açúcar no cérebro, que é o lugar que consome só açúcar, né? Só a glicose. E, com isso, acaba prejudicando o organismo, né? Então, essas pessoas não devem usar. Melão de São Caetano não falta nessa casa? Ah, não falta. Não falta, nem não te faltar. Deus, eu não me deixava. Sempre de ter, depois, as pessoas tomando, né? Aham.